Pessoal, continuando nossa saga de comandos inúteis, hoje vamos falar do uso inútil do comando teste Comando teste para fazer verificações de arquivos, diretórios, de strings, numéricas, etc O pessoal usa basicamente o comando teste dessa forma e é um uso muito inútil Por exemplo, a gente tem o arquivo PSWD Eu quero verificar se existem esses usuários, aqui o Jeff por exemplo Eu posso grepar, a gente sabe que eu posso fazer um grep lá, sei lá, como é que começa com o slack Jeff Lá em barra ETC para as WD Não precisa do cat, o cat também é um uso inútil A gente tem um, na saga que a gente já fala do comando cat Então olha só, ele vai grepar lá para mim a linha que começa com o slack Jeff Ok? Ótimo Então, esse comando ele retorna o status de saída Na verdade, praticamente todos os comandos tem o status de saída É o status de saída que vai dizer se o comando foi bem sucedido Ou mal sucedido, tá? Nesse caso, a gente tem uma variável chamada interroga, né? Dólar interroga Ele vai dar o retorno do status de saída Ok? Então foi zero, quer dizer que foi bem sucedido Então o pessoal basicamente ele faz isso aqui Roda o comando e faz um if, por exemplo Dessa forma aqui Por eq ou igual, tá? A zero Então Vou botar assim, foi Bem sucedido Tá? E fi aqui Ok? Então foi bem sucedido Se o grep ele tivesse retornado um Um status de saída diferente, ó Ele não ia executar Mas essa variável interroga aqui Ela é muito complicada de se trabalhar E por que, Jeff? Porque ele sempre pega o último comando Então se tiver Você Por acaso Está programando E acaba botando um comando acima Embaixo, na verdade Do que você está trabalhando Por exemplo, no grep aqui Vou pegar essa linha aqui É um script rapidão Então eu estou trabalhando com grep Lá em barra etc Para as wd Se por acaso Por acaso Eu botar aqui, ó Sim Foi bom Tá? Por acaso aqui, ó Antes do comando grep Eu botar, por exemplo Um ls Um ponto Enfim, qualquer comando Essa variável sempre vai pegar Do último comando Tá? O status de saída do último comando Então já é um problema O que a gente pode fazer nesse caso? Usar o próprio grep Aqui no if O if é ele que vai fazer a condicional O comando teste Ele faz realmente somente os testes Tá bom? Então olha só Eu posso fazer dessa forma aqui Tranquilamente Vou apagar aqui todo o teste Ficando Dessa forma aqui Tá? Então ele vai funcionar também E o que o if vai fazer É o seguinte O teste ele vai retornar O status de saída Né? Se foi bem sucedido ou não Vai jogar pro if E o if vai fazer a condicional Ten else Né? Então se foi bem sucedido Vai cair no bloco ten Ok? Isso é o básico da programação E se foi mal sucedido No bloco Que ruim Vai cair no bloco else Ok? Então o if Ele vai sempre trabalhar Com o status de saída Como eu falei E o grap Ele também tem o status de saída Então o status de saída Que foi zero É o diferente de zero Ele vai jogar Para o bloco if E o if Vai fazer a condicional Então o uso Tá? O incorreto do teste É daquela maneira Que eu falei Tá? Com aquela variável lá Interroga Né? Igual a zero Por exemplo Enfim Então isso aqui É bem falho Tá? Tente evitar utilizar isso No comando teste É bem falho realmente Utilize O próprio comando Que você quer fazer o teste Já no próprio bloco if Tá? Então aqui eu posso usar O opção menos q De key De silent Né? No grap E ele vai funcionar Tranquilamente Quer ver? Essa permissão aqui Ó Scriptão Ó Foi bom Tá? Então ou seja Ele executou Ele viu que tinha O usuário lá BlackGF E retornou pra mim Se eu botasse algo Que não existisse Deu ruim Tá? Então o status Sai do grap Ou de qualquer outro comando Tipo o dialogue Que a gente usa muito Né? Que é a caixa 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 Curses lá Pra deixar O script mais bonitinho A gente pode usar No próprio Bloco if Também O dialogue Tá? Com o dialogue A gente não precisa pegar E botar Fazer uma caixa de dialogue Lá por exemplo Né? Dessa forma aqui É claro que aqui não vai ter nada Né? É só uma mensagem Mas ao invés de Executar assim Se tivesse por exemplo Alguma coisa Ó Roda outra coisa aqui É Ao invés de Executar assim A gente poderia Claro Executar dessa maneira Aqui o dialogue Bom Iria funcionar igual Tá? E inclusive Bloco if Ele ia pegar o status Do dialogue Então a gente Trabalha com menus Quando o usuário Pressiona esc Etc Dá pra trabalhar Dessa maneira aqui Tá? Então o uso Errado ali É o comando teste É usar O interroga Ali Bom Eu queria passar Isso pra vocês Hoje É mais um uso Inútil De um comando Que não é necessário Porque o próprio If Já faz verificações Podemos testar Vários comandos Com o comando Com bloco if Condicional if Tá? Se você quer aprender Mais sobre Linux Etc Entra aqui Slackjf.com.br Vem cursos Tem cursos ao vivo Gravados Tem pacotão aqui Por exemplo Pacote de 8 cursos Mais 115 horas Certificação no final Vitalícios Tá por esse valor aqui Fez o pagamento Me manda O comprovante Por esse e-mail E claro Não esqueça O que você adquiriu Tá? Pra mim saber Pra não perder tempo também Beleza? E tem o curso ao vivo aqui Que tá todos em promoção Também nesse valor Nem o pacotão Fechou gente? Muito obrigado Antes de assistir esse vídeo Deixe o like Se inscreva E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau